Eu sou a Rafa Pustanho e essa é mais uma vídeo-resenha pra vocês. Tá caindo aqui minha mufada, eu não falei que eu sou do blog Amina Comprava Livros. Eu não vou refazer, eu vou continuar porque eu sou dessas, né? Bom, eu hoje, como eu gosto muito de um livro, eu sempre quero fazer vídeo pra vocês, de gente que gosta mais de vídeo. Bom, a maioria do público continua, do blog, continua gostando mais das resenhas escritas. E eu tenho visto também que tem aumentado muito. Obrigada, gente, o número de pessoas que me seguem no Scoob. E que tem gostado das minhas resenhas. Então, vou continuar publicando as resenhas no Scoob. Eu até fiz um vídeo sobre a importância de publicar. E vou manter. Eu só não tenho mais publicado muito na Amazon. Porque a Amazon, eu era uma das dez resenhistas da Amazon. E se você não sabe, a Amazon, ela avalia de acordo com o seu voto útil que você coloca lá. Pra você votar útil, você tem que ter já comprado, tem que ter cadastro. E você pode tanto dar um voto não útil, né? Falar que não gostou do que eu postei. Como pode dar... Ok, por exemplo, as resenhas que eu fiz da Kéfera. As pessoas têm ódio e amor por ela. Elas colocaram... Muitas pessoas colocaram pra baixo o dedo, né? Tipo, que não curtiram. E isso invalida um pouco a minha posição. Ah, desculpa. Eu tô soluzindo. A minha posição no ranking da Amazon. E aí, por exemplo, eu posso ter, sei lá, mil resenhas e mil e quinhentos votos. Mas se uma pessoa tiver 30 resenhas e 200 votos, ela fica na minha frente, porque é pela quantidade de resenhas acima. Eu tenho uma contagem, ela é meio louca. Eu não sou muito boa na prática, né? Dá pra perceber. Mas, enfim. Bom... Ai, desculpa, que eu acertei o tripé. Bom, vamos falar de um livro que eu não esperava, eu não pedi de parceria, mas a intrínseca mandou de presente pra minha casa, né? Essa caixa aqui, ó. Vamos ver se não se achou. Mas não cai não, filho. Essa caixinha é branca. Onde dizia o seguinte. Endereço da casa, Fogart Street No. 1. É inacreditável. Eu fui tão sortuda, parece o destino. Minha chance de deixar meu passado de lado, mas às vezes sinto que estão me observando. Algo terrível aconteceu. Quem vivia aqui, quem era ela? Agora, Jane. Do outro lado, a gente tem o mesmo endereço e tá escrito Essa casa é incrível, única. Fomos tão sortudos em encontrá-la, parece destino. Será o novo começo que tanto precisávamos. Mas às vezes sinto que não estou sozinha. Falam que estou paranoica, mas eu sinto que algo terrível aconteceu. Antes, Emma. O livro que eu estou falando é este aqui. Eu vi poucas resenhas sobre ele. O nome do livro é Quem Era Ela? É do J.P. Delaney. Eu até ia pesquisar. Agora não vai dar mais, né, gente? Mas depois vamos ver se eu, de repente, coloco na resenha por escrito. Porque disse que ele é um autor, está falando aqui, que já publicou muitas outras obras de ficção, mas tem com outro nome. Ou seja, isso aqui é um pseudônimo. Quem é esse J.P.? Quem é? Uma mulher? Um homem? Se vocês souberem. Me avisa porque eu esqueci de... Aliás, são quase uma hora da manhã, cara. O que a pessoa está fazendo? A pessoa chegou do MBA, terminou de ler o livro e quer falar, porque senão eu vou esquecer. E você sabe que a minha memória é muito ruim para algumas coisas. Às vezes vocês falam uma coisa do livro, eu ligo e lembro. Bom, vamos ao que interessa. Vamos falar de quem era ela. A Inrisca mandou para a minha casa, então. Eu fiquei super interessada. Eu guardei a caixinha para mostrar para vocês. E li o livro, não foi muito rápido, foi uns 4, 5 dias, assim. Para mim foi bastante tempo, mas eu estava em época de prova, estou em época de prova na MB. E ele é um pouquinho confuso, assim. Por quê? Ele vai e volta, ele... Ai, gente, deixa eu lembrar. Antes, ele fica antes e depois, que nem esse aqui que a gente botou. Aí, antes, é a história do passado, é que já aconteceu, que é com a Emma. E com o marido dela. E agora é a Jane. A história fala sobre uma casa. A casa é sinistra em Londres. Ela é a casa mais fodástica... Ai, desculpa, eu fui pela broma. Desculpa, gente. Bota pi. Mais maravilhosa de Londres. Ela é toda transparente. Porque eu acho que tem aquelas casas de filme de terror que a gente fica pensando assim. Caraca, cara, que pessoa idiota. Ela vai morar nessa casa. Com tudo aparecendo. Está na cara que vai aparecer um homem com a faca. Vai aparecer alguma coisa. Não tem nem vizinho do lado. Sabe, tipo isso. Tipo isso. E aí, a gente conhece a Emma e o marido dela. Aqui eu esqueci o nome. Mas, enfim. Eu fiz umas anotações aqui. A Emma é casada com o Saúl. Acho que é isso. Se eu estiver errada, a gente me corrija. Ela passou por um trauma muito grande. Ela não contou para o marido dela. E eles estão se mudando para essa casa. O problema dessa casa, gente, é que vocês não estão entendendo. Não é só a transparência do negócio, não. Como é que eu vou explicar, assim? Sem spoilers. Lógico, para vocês quererem ver o livro e não me matarem. Depois de fazer um bonequinho de voodoo. Espetarem as duas agonias. Até porque eu já estou com dor demais essa semana. Eles vão para essa casa. E o corretor, ele avisa que essa casa tem muitas regras para morar nela. Regras, tipo, não pode levar os móveis da sua casa. Então, tipo, você comprou móveis maravilhosos lá. Você não pode levar nenhum. Tem que ser os móveis que já estão dentro da casa. Você não pode várias coisas. Não pode ter roupa no chão. Não pode mudar o lugar dos objetos, de lugar. Não pode ele coisas. A casa é basicamente branca. E ela é linda, ela é maravilhosa. Ela está com um preço muito bacana. Ela é de um arquiteto chamado Edward Monkford. É isso. E que a gente vai conhecer ele depois. Mas ele é uma incógnita. É uma entrevista de emprego. Daqueles empregos que você quer muito. Que o salário é maravilhoso. Bônus. 15 salários. Sabe? Essas coisas. Tipo isso. Eles vão mandar. Aí vão mandar foto para o cara. Para aceitar. Eles estão pagando. Isso não é de graça não, tá? E mesmo assim, eles vão ficar super interessados na casa. Tem uma história por trás. Que a Emma vai querer saber. Mas ele vai ficar meio... Nossa, o que será que aconteceu com a casa? E a gente não sabe. Vai matar uma governanta lá. Uma faxineira que vai... Não sei o que é uma faxineira. É que ela vai limpar a casa. Uma vez por semana. E é ela que faz a tal da verificação. Para ver se a casa está do jeito que tem que ser. De acordo com o contrato do maluquinho lá. Que é arquiteto. Ok. Essa é a história da Emma. Aí a gente começa a conhecer a Jane. A Jane, ela já engravidou uma vez. Acho que ela não tem namorado. E a Jane, ela é do agora. Ou seja, a Emma, a historinha dela é no passado. Ela morou naquela casa. Ou seja, ela não está mais nessa casa. A gente já está sabendo disso. E a Jane, ela começa a perceber umas coisas estranhas. E ela se envolve com o... Né? Com o dono da casa. Fora isso, aparece um cara sinistrinho na porta dela. Colocando flores. E ela não entende o que é. Ela vai entender depois. Bom, gente. Qualquer coisa sobre o livro vai virar um spoiler gigante. Porque, na verdade, uma história é a continuação da outra. Uma personagem... Vai acontecer uma coisa com ela. A Jane vai descobrir e vai ficar bolada. Vocês imaginam o que é. O Simon, que é um outro personagem. É uma figura muito doida que vocês vão conhecer. Muito... Cheio de mistério. E ainda tem mais um mistério do cara que é dono da casa. Então, assim, a Jane é rodeada de mistérios. Só que, no final da história, da Jane, tem uma parada que você fica... Cara, a mulher é muito esperta. E é nesse tal que me pegou. Nesse momentinho, sabe? É... É bem no final. O livro não é arrastado. Você fica com vontade de ler. Você fica com aquela vontade de... E agora? E agora? E agora? E agora o quê? Vai morrer? E... Caraca, vai morrer? Vai morrer? Tá grávida? Tá grávida? Estupraram? Estupraram? Tipo isso. É... É um livro forte. É um trilho psicológico muito bom. E eu indico pra todo mundo que gostou de livros como Garota Exemplar, Garota no Trem, Mulher Silenciosa. Tem outras aqui em cima, que não são do Harlan não, mas que eu li. Agora eu não vou lembrar de todos, né gente? Mas eu gosto muito desse tipo de livro. Tem muitos no blog. Tem outro? Será que tem outro livro? Que eu lembro? Eu não vou lembrar agora que tá tão longe, não tô chegando nada. Mas Quem Era Ela é um livro muito bom. Uma pena que ele não esteja nos mais vendidos, porque se fosse de um autor mega, tipo, sei lá, igual da Paula Hunker, esse aqui do Garota no Trem, com certeza esteja nos mais vendidos, porque é um livro que merece muito. E assim, a chamada é exatamente... Aqui até tem as escadas da casa que tem uma história na escada. Ai, gente, foco na escada. Tudo que é seu hoje, um dia já foi dela. Olha só. Forte, hein? Forte, misterioso e... Com uma dica. Ela era como você e ao tentar fugir, você fará as mesmas escolhas e seguirá pelo mesmo caminho. O que aconteceu com ela? Imagina assim, eu venho aqui morar na casa com o meu marido, acho que aconteceu alguma coisa nessa casa com a mulher, e eu não sei quem é essa mulher, começa a aparecer um homem, botar a flor pra essa mulher, aí você pensa o quê? Se eu correr na sua mãe, se eu olhar pra trás, eu peço, mãe, pai, pelo amor de Deus, deixa eu morar com vocês de novo. Ah, não. Não, né? Porque Jane é mulher que faz. Jane é Jane, é mulher maravilha e... Enfim. Gente, mas falando sério, não estou falando sério antes, mas é muito bom. É muito bom, eu gostei muito desse livro. Eu vou fazer a resenha prescrita também pra vocês, mas a dica de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado da vídeo-resenha. Se vocês gostarem, gente, compartilhem, dê o seu joinha, se inscreva no canal. Eu vi que muito amigo meu não é inscrito no canal, gente. Tô chateada com vocês, hein? Eu fui lá olhar e falei, pô, assina meu canal, qual o problema? E espero que vocês gostem dos meus vídeos de resenha. Se vocês gostam, continuem assistindo pra me dar mais vontade de fazer. E é isso. Por hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Beijo grande pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.